Carreta Sababana do Vinicius Nós somos um lugar de paz aqui na favela Meia noite ela se arruma que a festa começa E na zona sul ela vem, 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 vem bailar Eu com os amigos no meio do baile atô aqui no bolso, xiu lança p'u ar Da cara do crime ela quer sie, da cara do crime ela quer jogar Eu com os amigos no meio do Baile atô aqui no bolso, xiu lança p'u ar Eu com os amigos no meio do baile atô aqui no bolso, xiu lança p'u ar To a toa de pensando hoje porque eu desde a noite e eu tava noício Qual a cor, fala conosco que eu vou piar pro meu pão de pesada Comunicando no rádio, tá tudo calmo, tudo tranquilo no centro dos cria, elas vem de longe Vem de carro, porque minha quebrada é mídia, vem de pôde Vem com as gata que nós agita, resíduo Você bebe, se foi toda, você bebe, depois sinto Olha a paisagem, pega a viagem, enquanto eu jogo esse punk nas vidas Vem com a cabuceira, você tá cabuceira Eu solto pela boca, ela passa e me olha Eu copo logo de roupa, cumprindo meu rosto Eu sorriso no rosto, eu sorriso no rosto Ela e as amigas dela desejam dançar com os meninos do rosto Eu sorriso no rosto, eu vi sorriso no rosto Nós um lugar de paz aqui na favela Meia noite ela se arruma que a festa começa E na zona sul ela vem, 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 vem bailar Eu copo amigo no meio do baileado aqui no bolso e o lança pro ar E na cara do clima ela quer, e na cara do clima Ela só quer me dar buceta porque eu sou de menorzinho Ela só quer me dar buceta porque eu sou de menorzinho Carreta Sapa, Bona do Vinicius Carreta Sapa, Bona do Vinicius Eu te bota, eu te bota, eu te bota, eu te bota Tchau, tchau, tchau Ela só quer me dar buceta porque eu sou de menorzinho De Quatão, De Quatão, De Quatão, De Quatão Vou te botar, te botar, te botar, vou te botar colaca, 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 colaca O mundo sem limites Quando o DJ toca ela já empina Ela joga a bunda, ela vai no clima Quando o DJ toca ela já empina Ela joga a bunda, ela vai no clima Desce menina Capeta sapabama do Vinicius Desce menina Senta com tudo novinha Senta com tudo novinha Acha que eu não tô ligado? Eu já tô de palminha Oi tá ligado não? Tá ligado não? Oi tá ligado não? Oi tá ligado não? Senta na cabecinha Senta, 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 senta Senta na cabecinha Oi, senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Oi, senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Quando o DJ toca ela já empina, ela joga a bunda, ela vai no clima Desce menina, vai, bate o bumbum menina Senta com tudo novinha, senta com tudo novinha Acha que eu não tô ligado? Eu já tô de palminha Oi tá ligado não? Tá ligado não? Senta na cabecinha Senta, 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 senta Senta na cabecinha 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 Aumentando a velocidade 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 Se eu te pedi, eu te pedi, você bota Se eu te pedi, você bota Porradeiro na minha xereca Aqui no banco do Corolla Se eu te pedi, você bota Se eu te pedi, você bota Porradeiro na minha xereca Aqui no banco do Corolla Carreta safadona do Vinicius Porradeiro na minha xereca Aqui no banco do Corolla Mete, mete, soca, soca Mete, mete, soca, soca Porradeiro na minha xereca Aqui no banco do Corolla Mete, mete, soca, soca Mete, mete, soca, soca Porradeiro na mexereca Aqui no banco do Corolla Vai fuder fumando um dentro 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 do Corolla E aí Se eu te pedir, eu te pedir, você bota Se eu te pedir, você bota porradeiro na minha xereca Aqui no banco do coro Meu Deus, se eu te pedir, você bota Se eu te pedir, você bota porradeiro na minha xereca Aqui no banco do coro Mete, mete, soca, soca Porradeiro na minha xereca Aqui no banco do coro Mete, mete, soca, soca Porradeiro na minha xereca Aqui no banco do coro Vai fuder fumando um dentro do coro Vai fuder fumando um dentro do coro vai fuder fumando um... dentro do corola vai fuder fumando um... dentro do corola Ela já empina, ela joga a bunda, ela vai no clima Quando o DJ toca ela já empina Ela joga a bunda, ela vai no clima Vai, bate o bumbum menino Vai, desce menino Vai, bate o bumbum menino Carreta Safavona do Vinicius Desce menino Vai, paralisa e fica Vai, desce menino Vai, bate o bumbum menino Vai, desce menino Vai, bate o bumbum 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 menino É por isso que eu não falo nada É por isso que eu não falo nada Eu fico quieto só fico olhando na hora do sexo e eu meto a porrada Na tchechaca tu toma botada Vai, na costela tu toma socada Caveta sapatona do Vinicius Na dieta aqui tu toma botada preço, toma botada Evet, gente se álce las05 Times of Turma Restaurar Toma, toma, toma sua fadinha Toma, toma, toma sua fadinha Toma, toma, toma sua fadinha É por isso que eu não falo nada Eu fico quieto, só fico olhando na hora do sexo e eu meto a porrada É por isso que eu não falo nada Eu fico quieto, só fico olhando na hora do sexo e eu meto a porrada Na costela, tu toma sua cara Na costela, tu toma sua cara Toma, 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 toma Joga na frequência do ar Hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Paras, mas nunca no portar Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Carreta sapadona do Vinícius É normal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal É normal É normal Lola na frequência do ar Hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Paras, mas nunca no portar Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal É normal É normal Lola na frequência do ar E hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no portar Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal É foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal É normal É normal Lola na frequência do ar E hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no portar Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal É normal É normal Desde Celso e Luiz Mais da nove e ela tá soltada Ele é brava no carro, mulher Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor É só botar, 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 botar Careta, safabana, do Vinicius É só botar, tá concentrado, tá arrebentando o teu popô Wou fuget, wou fuget, wou fuget, wou fuget Andamo cê Wou fuget, wou fuget, wou fuget Andamo cê Wou fuget, wou fuget, wou fuget Andamo cê Tá memitando, seu elefánia Senta la caponceta, carrânio Ela senta caponceta injury com os pairs não fora Hoje ela tá preparada Ajay, Celso Luís Vai, vai Senta que gâ Earthbata vai na pista Vai聊 pra gente Vai Vai na pica, vai na fora, vai Sem praga de hora da banda Vai na pica, vai na fora, vai na pica Vai na fora, vai na... Vai na pica, vai na fora Esse é o DJ Vinicius Brabo da putaria Brabo da putaria Brabo da putaria DJ Vinicius dedo vasco Solta aquele pontinho que elas gostam É o DJ U De caralho O mais Cabo de diabado Os seus DJ Vinicius nos proteger Vou trocar o que fosse até meio dia Sem tirar o de deles Mas a nova e ela ta assultada Ele é braba no carro Mulher, olha o barulho do amor Olha o barulho do amor É só botada, 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 botada Botada, 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 botada Botada, 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 botada Botada no teu corpo É só botada, concentrada Arrebentando o teu bobo É só botada, concentrada E aí Vai na pica, vai na pica, vai na pica Esse é o DJ Vinicius, bravo da putaria DJ Vinicius dedo vasco, solta aquele pontinho que elas gostam O DJ Vinicius, bravo da putaria Esse é o DJ Vinicius, bravo da putaria Tô botando o corpo que eu faço até meio dia Sem tirar de dentro Vem de vestido sem calcinha Pra ficar fácil penetrar Essa menina safadinha Por cima ela vai galopar Carreta safabona gubini É uma ensainha bem curtinha No bailão mostra na chapa É uma ensainha bem curtinha No bailão mostra na chapa É uma ensainha bem curtinha No bailão mostra na chapa É uma ensainha bem curtinha No bailão mostra na chapa É uma ensainha bem curtinha Vou machucar essa nifeta Vou catucar ela sem dó Tava brisando nessa mina Encontrei ela, olha só Vem de vestido sem calcinha Pra ficar fácil penetrar Essa menina safadinha Por cima ela vai galopar É uma ensainha bem curtinha No bailão mostra na chapa É uma ensainha bem curtinha No bailão mostra na chapa É uma ensainha bem curtinha No bailão mostra na chapa No bailão mostra na chapa Tá no boca tua boca Tua galoppa No boca tua boca Tua galoppa É uma ensainha bem curtinha E aí Eu já tô pronto pra matar meu leão Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão Carreta sapatona do Vinícius A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leitinho das crianças E o morto está mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leitinho das crianças E o morto está mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O que modificou o mito é o mano loja O mago e o negro Chegou ele, eu bravo E de brilho em PZS Sabe o amor Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leitinho das crianças E o morto está mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leitinho das crianças E o morto está mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O que modifica o beat, o mano loja, o Magneto, o Magneto, o Magneto, o Magneto, o Magneto. Bota a mão na frente da calcinha, toma sentadinha, sou uma salva de caradinha, sou uma salva de caralho, a mão na frente da calcinha, toma sentadinha, sou uma salva de caradinha, sou uma salva de caralho, a mão na frente da calcinha, toma sentadinha, sou uma salva de caradinha, sou uma salva de caralho, então vem uma trata com força, segue o supro, tu sou sua cachorra, com esse seu jeito malicioso, eu vou querer te dar a noite toda, soca tudo nessa porra, soca firme nessa porra, faz a minha perna tremer, e vamos ver a noite toda. Com vocês, é Deus, o Magneto, de Cuiabá, de Cuiabá, de Cuiabá, de Cuiabá, da mão na frente da calcinha, Dá uma sentadinha, só uma sentadinha Só uma sentadinha, vai jogando lá Acelera! Dá a mão na frente da calcinha Dá uma sentadinha, só uma sentadinha Dá a mão na frente da calcinha Dá uma sentadinha, só uma sentadinha Então vem uma trata com força Seque o seu bruto, sou sua cachorra Com esse seu jeito malicioso Eu vou querer te dar a noite toda Soca tudo nessa porra Soca firme nessa porra Faz a minha perna tremer Vamos fuder a noite toda Soca tudo nessa porra Soca firme nessa porra Faz a minha perna tremer Vamos fuder a noite toda Soca tudo nessa porra Soca firme nessa porra Faz a minha perna tremer Vamos fuder a noite toda Com vocês O mais fraco de Cuiapa Não tem jeito Carreta Safadona do Vinícius Carreta Safadona do Vinícius É, não tem como namorar, né? Se eu sou amigo do DJ, onde ele toca? É, é Lua Moreira, hein? É isso, come on, come on Tá tentando me consertar Choro o que tem tem Quando que vou namorar, se eu sou amigo do DJ Quando que vou namorar, se... É isso, é sequência de data Boca, soca, soca, mais safado Eu fico entrando a caputando Aquela pedida, mano, para Bem, moleque, essa é a hora Bala-se, joga, bala-se, joga, bala-se, joga É, é Lua Moreira, hein? É, é Lua Moreira, hein? É, é Lua Moreira, hein? É, é, é Lua Moreira, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Remix Oficial Desca, começa a morar Desca, começa a morar Desca, começa a morar Desca Desca, começa a morar Desca Alô Ué po�guenta E tá falando? Sou eu bola de fogo E aí tá de bobeira hoje? Vou Vamos dar um rola na praia, mó solzão, praia da barra Já é Então vou aí te buscar, valeu? Valeu Então, oi Tiririm, 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 alguém ligou pra mim Tiririm, 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 alguém ligou pra mim, quem é? Carreta, safadona do Vinícius Saia da barra, que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia, não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia, não, não Vou atolar Tô ficando as doladinhas Calma, calma, foguente Calma, calma, foguente Quer dançar, quer dançar, o Ty Town vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te empinar Vou passar cerol na mão, assim, assim, vou cortar você na mão Vou sim, vou sim, vou parar pela viola, assim, assim, vou trazer você pra mim Vou sim, porque eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão, então matela, 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 matela É o chão de vida, não grita, tá? Amém 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 Canal Remix O maior canal de Dutch House do Brasil Se inscreva no canal e ative as notificações E aí 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 Chama com a bênção da fuda 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 Vai movimentando, vem movimentando, pra frente ou pra trás, com suas amigas jogando Vai movimentando, vem movimentando Pra frente ou pra trás, com as suas amigas jogando Jogando, 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 jogando Com o mundo empinando, com o mundo empinando Jogando, 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 jogando Com o mundo empinando Vai movimentando, vem movimentando Pra frente ou pra trás, com as suas amigas jogando, vai movimentando, vem movimentando, afete o passeio com suas amigas, jogando, 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 com bunda empinando, com bunda empinando, Jogando, 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 jogando Com o bondo empinando Bota nela, bota Pra frente ou pra trás Com as suas amigas Jogando, 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 jogando Bota nela, bota O bondo empinando, o bondo empinando Jogando, 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 jogando Bota nela, bota Bota nela Já nos segue no Instagram? Segue lá vai! Arroba Canal Remix Oficial Bota nela 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 Obrigado.